Vocês estão ligados que os Roy Cachotes e os Perebinhas estão de volta aqui no canal e no último vídeo de experimento a gente trouxe eles de volta jogando a Copa do Mundo de 2014. O vídeo ficou bem maneiro, ficou bem insano, para ser sincero, se você não assistiu, confira na playlist experimentos. Mas hoje estamos aqui de volta e para jogar dessa vez a Copa do Mundo de 2022 e a partir do momento onde o Brasil foi eliminado, que foi nas quartas de final diante da Croácia. O chaveamento é o mesmo também daquela Copa e o grande objetivo, além de vencer a Croácia, é tentar conquistar o Hexa. Vocês estão ligados que as regras são as seguintes. A cada gol feito na partida, seja contra ou a favor do nosso time, podemos colocar o Roy Cachote em campo, que é literalmente o nosso personagem do canal com o overall máximo de 99. Vale lembrar também que a cada primeiro tempo terminado, indo do primeiro para o segundo, temos o direito de colocar o Roy Cachote também no jogo. Mas enfim, chega de enrolação e bora para esse experimento. Já detona aí o botão do like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3 são os meus canais aqui no YouTube. Os links estão na descrição. Formação do Brasil, como eu disse, todos os perebinhas. O menor rover possível e um detalhe que a gente está com o nosso personagem do rumo ao estralato de goleiro, que é o Gabi Garra. Ele tem 91 e ajuda bastante. Tem bola acionada, o time toca bem. Apesar do overall, é o que eu sempre digo, o segredo aí para tentar evitar e criar de repente até chances, é a troca de passes. O time tem que acertar. E a gente vem, ó. Bola invertida ali, bem forte para o perebinha. O zagueiro camisa 3. Estamos com a numeração aí também toda corrigida. Cada posição tem seu número. Como o lateral esquerdo, normalmente é o camisa 6. As perebinhas já invertendo essa bola de latera para latera. Dominou de canela o nosso lateral direito. Mas já tem tabelinha ali, ó. Já dá para carregar um pouquinho. Escapa a marcação. Eita, está puxando o pereba. Mas o cara tem recurso, pai. Já cavou essa, ó. Tentou mandar ali por cima, mas não adiantou em nada. Croácia escapa aí com o pericite. Marcação de 1, de 2, de 3. Os caras são igual carrapatos, né, velho? Vai um atrás do outro. Foco na missão, perebinhas. Não deixa o chute. Tocaram para o meio da área. Bola na rede, cara. Passou ali do garra. Croácia 1x0, camisa 17, Budimer. Vamos lá, então, colocar o primeiro Roy Cachote para jogar de centro-avante. Já temos um cara ali para trabalhar de pivô, né? Uma bola aérea, alguma coisa para ele dominar. Já tem a primeira, ó. Se liga. Vale a pena demais ter o Roy ali de centro-avante. Jogada pela ponta, o nosso lateral chegou, cruzou para o Royzão. O Roy Cachote de cabeça. Croácia, e ainda na dividida ele caiu. Mas a chance foi de ouro, né, pai? Ficamos aí muito próximos de meter um a zero. Se liga só no cruzamento. Malandro, hein? Roy Cachote subiu. Croácia tentou. A gente consegue o desarme. Eu vou lá para o Roy Cachote. Está marcado ali, mas só está ele, né, cara? Faltou um perebinho encostar ali para uma tabela. Croácia vai, pericite. Ih, vai dar ruim. Vamos lá. Gabigarra chega na frente e protege. O cara tentou tirar e ela explode na trave. Olha lá, recuada aí para o Gabi. Gabigarra sai na boa lá na frente para o Perebinha. Zagueiro, camisa 4. Dele para o lateral e direito, né? O camisa 2. Vamos girando, tocando. Roy Cachote pediu. Chegou no Royzão. Já tem tabelinha. Dá uma segurada, manda por cima. A ideia era muito boa. Voltou no Roy Cachote. Para chutar ali, foi desarmado. Vamos lá, perebinha. Antecipou essa. Vai trabalhar, cara. Vamos ter mais um ataque, pai. Vamos lá, perebinha. Desloca aí no camisa 2. Cadê o nosso ponto aqui? Não aparece. Vai ter que voltar a jogada. Trabalha de novo. Aí um perebinha centralizado. Vem para a batida. Tentou no Roy Cachote. Vai no desvio. Mano, ele já estava impedido. Acaba o primeiro tempo, mas a jogada dos perebinhas foi até melhor, né? De repente, a gente poderia ter arriscado um chute. A cada tempo, a gente tem, então, o direito na regra de colocar mais um Roy Cachote. Eu vou colocar ele como sendo camisa 10. Para tentar armar jogadas. Toca ali no Sousa. Olhou para a área. É para o Budimer. O autor do gol subiu sozinho, entre aspas. Porque a altura dos perebinhas é a mínima. Dá bigarra marcado e todo mundo ali também, ó. Mas tem o Roy Cachote de meio atacante livre. Pediu, recebeu, pai. Olha, é de escapar. Já deu tapinha de leve no Royzinho para o perebinha. Vamos que vamos. Vai passar o Roy Cachote. Que bola do perebinha. Que bola do perebinha. Vamos lá, cara. E tem dancinha do Roy Cachote com o perebinha. Só na malandragem estilo Lucas Paquetá ali na dancinha. Tu tá maluco, velho. Que assistência do perebinha, rapaziada. Olha a tabela. Roy Cachote fez um golaço. Mas olha esse passe. É um de overall, mano. É o mínimo do over aqui do jogo. Vamos considerar que isso aí foi um passe de camisa 10 de muita qualidade. E o chute do Royzão também foi sinistrão. E agora eu vou fazer diferente de procurar só fazer gol, né. Vamos botar então o nosso direito de ter mais um Roy Cachote. Botar ele ali na zaga no lugar do camisa 4. Vai o Royzão 40. Vamos lá. O Perebinha tenta acionar ali. O Roy Cachote volta pra ajudar. Tem bola do lado do Perebinha. Vai cruzar. Ali tem um Royzão. Mas ele não consegue tirar, né. Passou do Roy. Sobrou no Pericite. Gabigarra marcado aí dos laterais. Vamos acionar lá o nosso meio atacante. Tá valendo. Essa jogada tá fluindo, né. Foi assim o nosso gol. Pode se repetir, hein. Bola ali no Perebinha, cara. Tá bugando, né. Não sei se vocês perceberam. Mas os Roy Cachotes, eles têm a maior estatura. E às vezes bugam. Simplesmente os pés deles somem. Vem o Modric na cobrança. É o camisa 10 da Croácia. Bola na primeira trave. E defesaça do Gabigarra. Aí na sobra também. O Royzão não conseguiu tirar, cara. Essa foi no sufoco. Aí o Gabi. Já sai ela com o Perebinha na ponta. Acionou o Roy Cachote. Camisa 20. Adiantou. Era o 30 pro 20. Agora sim. Vamos acelerar essa jogada. Brunzovic tá marcando. O Royzão tá segurando. Tentando achar uma brecha. Esperou um Roy Cachote na área. Que bola. Tem a Croácia tentando. Perebinha. Camisa 3. Vou ter que sair com o Royzão pro abafa. Vamos ter. Royzão. Olha lá. Ele bugou as pernas. Isso tá acontecendo sempre, cara. Pela altura do Royzão. Às vezes as pernas deles somem. E quando somem, literalmente você não consegue desarmar. Ele não vai. Olha lá. A perna sumiu. Aí ele não consegue fazer o desarme. Vamos sair essa com o Royzão aqui. Tá marcado. Sai com o Gabigar. Gabigarra joga muito bem com as pernas. Quem assiste a série aí de rumo de goleiro, tá ligado. Vamos lá, Perebinha. Tentou saída. Royzão não marca. Ih, deu ruim. Ah, mas vai azedar. Vai nada. Gabigarra defende. Croácia tendo vários escanteios. A gente torcendo pra não chegar nos perebas, né? Pela altura fica difícil. Mais uma que eles cruzaram em cima dos perebinhas. Aí é onde mora o perigo, hein? Vamos tentar meter um perebinha aqui pra tentar ajudar se essa bola for mais baixa. Ela foi no travessão, cara. Explode ali no travessão. Tá com o Brozovic. Perebinha desarmeu. Camisa 7 é o nosso ponto à direita. Ele vem disparando. Tem um Royzão ali. Tem outro mais à frente. Vem de tabelinha, Royzão. Chamou. Pegaram. Pegaram na boa, mano. Mataram o nosso gol, cara. Se não tivesse acertado aquele Royca Shot, ele tinha passado e a tabela tinha funcionado. Vamos bater de Royzão. Camisa 20, hein? Dá pra experimentar direta pro gol. Royca Shot. Segura, moleque. Olha a sapatada ali na gaveta. Os caras têm o melhor chute, a maior força. É destrutivo. 86 minutos. Poderia botar o Gabigarra pra cobrar. Mas vamos de perebinha. Meteu essa Royca Shot marcado. Sem perna que tava bugada. Botando o pereba. Aí toca pro perebinha. Camisa 8. Bateu na medida que dava, né? Ele não tem força no chute, mas obrigou o goleiro a espalmar. Vai acabando o jogo. Royca Shot tentando marcação. Bola por cima. Perebinha. Perebinha. E vamos ter o nosso ataque também. Ah, não vai ter não, cara. O Royca Shot errou o passe na hora do contra-ataque. Vamos voltar pra marcar. Aí o Royzão desarmou. Vai, perebinha. Vai, perebinha. Ele não foi. Ele foi agora. Toma ali. Bola lá na frente. Tem chance. Perebinha. Dominou. É pra botar o Brasil nas semifinais. Rolou pra trás pro perebinha. Pro perebinha. Camisa 8. É gol do Brasil, rapaz. O último lance da partida. A gente consegue a virada pra cima dos croatas. E perebinha pra perebinha. Pra mostrar que não são só os Royca Shot que decidem. Os perebinhas também sabem jogar. Olha aí, mano. Canelinha dele, cara. E a qualidade. Aquele toquezinho sutil não é força. É jeito. E acaba a partida. Os croatas se desesperam. Não acreditam no que estão vendo. A gente utilizou apenas três Royca Shot. E o segundo gol foi todo de perebas. Aí o Royzão abraçando a galera. Indo pra torcida. O irmão gêmeo dele. Dancinha. Abraço entre os dois. E é isso aí, rapaziada. Vamos seguir então pra semifinais. E vamos encarar a Holanda. Eliminou a Argentina por 1x0. É. Copa de 2014. Também pegamos a Argentina. Dessa vez será a Holanda. Inglaterra tirou a França. E Marrocos manteve o que aconteceu na vida real. Tirou Portugal. Aí o Gabigarra. Olha só, velho. Tá parecendo um zumbi com aquelas cores ali. O reflexo das luzes. Tá meio prateado o Gabigarra. Já devolve aí pro Perebinha. Lateral direito. Vamos carregar, time. Vamos na boa. Gagipô tá ameaçando. A gente consegue o toque no crack. O camisa 10 dos perebas. Tá, Belinha. Fluiu. Fluiu na boa, na moral. Não chegou pra cruzar porque tá todo mundo ali. Perebinha. Camisa 2 partiu pro fight. Devolveu ela. Olha só que o time tá jogando. Vem chumbo grosso. Bateu em cima do AQ. Olha só, moleque. Se ele me faz esse gol. O que que eu vou dizer? Vamos falar aí nos comentários que eu tô de hack. E os caras, na verdade, não tem o pior overall, né? Se metesse esse gol. Ah, pelo amor de Deus. Gagipô. Camisa 11 ali, ó. Holanda tentando. O Blind vai encarar. Perebinhas marcando, não deixando espaço. Vamos carregar, cara. Pra marcar. Não. Aí, essa bola na área que é o nosso grande defeito, né? Pela altura dos perebas. Vai voltando. Tapa ali com o perebinha. Camisa 8. Distribuiu. É o nosso zagueirão da 3. Vai carregar essa já vendo ali o nosso lateral esquerdo. Perebinha. Na boa. Na moral. Aí, o ponta direita pro centroavante. Girou. Era o ponta esquerda pro centroavante. Agora sim, o ponta direita tocando pro nosso lateral direita. Vamos que vamos. Olha os perebas chegando. Vai botando a Holanda desesperada pra marcar essa prepara ali. Bateu. Espalma o goleiro holandês. Estamos aprendendo a jogar com nossos perebas. Holanda. Holanda. Vai tentar a apelação na bola aérea pro Memphis Depay. Mas o Gabigarra já tava ali. Já dominou. Já saiu jogando. Já tem o perebinha de volante pro camisa 10. Mas tá quadrado ali pro 9. O 10 também tava na bola na fogueira, né? Mas voltamos. E já tamo distribuindo mais uma. Corre lá pro meio. É tua, meu camisa 9. Tava impedido ali o nosso outro companheiro. O 10. Ele segura. Toca no momento certo. Ah, cara. Deu impedimento. Tá acabando o primeiro tempo. Os perebinhas tão firmes e fortes. Jogando melhor que a seleção holandesa. Bola distribuída aí na nossa camisa 2. Quem é que encosta? Quem é que vem? Toma. Toma. Vai. Isso, garoto. Já tocou. Vem o chutaço. Mais uma defesaça do goleirão holandês. Ah, quem é Van Dijk contra os perebas? É isso que eu te pergunto. Vamos lá, então. A gente tem direito de botar um Roy Cachote pro segundo tempo. E eu não vou pôr zagueiro, cara. Eu tô aproveitando que o time tá jogando bem. Roy Cachote aí de centro avante. Cague, pô. Tabela Holanda. Os caras deram uma acordada aí pro segundo tempo. Oh, olha o Memphis Depay. Esse que é o problema. Vamos sair de perebinha livre ali na latera direita, hein. Recebeu essa bola. Temos o nosso volante pedindo. Já domina também. Aí o ponta. Perebinha sete. Toca pro Roy. Do Roy pro nosso ponta esquerda. Girou bonito. Tocou. Pro Royzão. Tenta dividida ali, ó. Nossa, cara. Não deu pra girar. Volta no perebinha de novo. Vamos botando os caras no bobinho. Já tocou essa pro Royzão. Preparava. Caiu. Tá todo mundo no chão. E o juiz não para o jogo. Não dá pênalti. Não dá nada. Vai voltando com o Roy Cachote. Aí bugou a perna. Ele deu uma taquarada ali pro lado. Voltou nos perebas de novo. Vai que vai. Tabelinha bonita envolvente. Tocou. Roy Cachote. Desarmado e com falta duas, três vezes. O juiz deu vantagem e a gente foi prejudicado, né? Mas volta com mais um perebinha. Cara, os perebas estão merecendo meter gol nessa partida. Aí a falta em cima do Roy Cachote. O juiz tinha dado vantagem. Mas não era, velho. Era a falta pra gente. Estamos dominando as ações. Perebinhas descendo novamente pro jogo. Aí a categoria já distribuindo no camisa 11. Apareceu, tocou. Camisa 4 pro 7. Dele pro 2. Só vai. Roy Cachote. Pediu. Tá marcado. Gira. Bugou as pernas de novo. Quando buga, a gente leva um prejuízo daqueles. Roy Cachote. Tentou finta. Bugou de novo. Ficou caído. Se levanta que os perebas estão com a posse. Tem tabelinha pro perebinha. Bateu pro gol. Van Dijk travou. Aí tem chutão, cara. Se for pra prorrogação, a gente tem direito de mais um Roy Cachote. Porque é mais um tempo que acaba. Mas não pode tomar gol de jeito nenhum agora. Minutos finais daqui a pouco, né? O jogo passou rápido. Tá maneiro demais. Bola pro Royzão. Vai experimentar dali. Tentou carregar. Ai, velho. Peraí. Perebinhas tocando. Tão rendendo mais que o Roy Cachote tentando carregar sozinho. Bola na frente. Ih. Olha só o Ake. Na cara do Gabigarra, mano. 77 minutos. Natan Ake. 1x0. Vai o Roy Cachote. Dele pra outro Roy Cachote. Camisa 30. Bugou a perna. Por isso que ele não conseguiu dar o passe. Vai, vai. Vai, perebinha. Meteu essa pro Royzão. Já chegou no cruzamento. Defesa holandesa afasta. De Jong tenta. A gente dá uma voltada com os perebas. O jogo tá acabando. Estamos sendo eliminados. Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Faz o pênalti. Faz qualquer coisa ali. Gabigarra. Sensacional. Que defesa do Garra. Gagipô tem a sobra. Mandou. Deu mais de zagueiro. Camisa 17. Que já tava impedido. Vamos lá. Carrega mais um pouquinho. Tocar essa no Garra. No Roy Cachote, aliás. Vai acabar o jogo. Pegou o perebinha. Desarmou. Tocou pro Roy Cachote. Golaço. Golaço, G. Golaço, rapaziada. Roy Cachote. Na dancinha com os perebas. Os caras, mano. Mitaram. Finalzinho da partida. Aí tá belo. O perebinha, camisa 10. Roubou essa bola. Depois do Roy Cachote trepar em cima do camisa 15. A Holanda vai reclamar de falta. Mas a gente não quer nem saber. Roy Cachote botou na rede. Com assistência de perebinha. Chute letal. Os Roy Cachotes são canhotos. E os perebinhas são destros. E a dancinha. Tá daquele jeito. Daqui a pouco vai ter alteração. Que a bola já tá rolando. Mas temos direito de botar mais um Roy Cachote. Vamos botar ele pra zagueiro. Então daqui a pouco. Antes vai ter mais essa descida. Ele vai entrar agora. E temos mais um Roy Cachote pra entrar, né? Terminou o segundo tempo. Vai pra prorrogação. A gente tem mais uma chance. Todo o tempo que acabar. Seja prorrogação ou tempo normal. Roy Cachote pro jogo. Já tinha botado um na zaga. Vou botar isso aqui agora. De atacante. Vamos ter o trio de Roy. Um cara armando. Por enquanto é Pereba. E um Roy Cachote na defesa. Quatro Roy Cachotes em campo então, hein rapaziada? É tudo ou nada agora. Já temos o trio ofensivo ali de Roy. Temos o time ali com um bom Roy Cachote também na defesa. E os perebinhas voando baixo. Só que ó. 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 A danadinha. A danadinha da Holanda. Roy Cachote tirou. Mas tirou mal. O AQ tenta o giro. O Royzão tá martelando. Tá pressionando. Tem mais um Roy voltando pra ajudar. Defesaça. Magnífica. A defesa e foi falta. Não. Ele não parou, cara. Ele não parou. Ele não deu falta no Perebinha. Segue o jogo. Tu tá louco. Vai, Roy Cachote. Dispara. Toma o lançamento. Falta no Roy Cachote. Cinquenta. Perebinha na batida. Já manda essa pro Royzão cinquenta. Ele gira. Toca no Perebinha. Devolveu pro Roy Cachote. Vem chumbo grosso na hora de chutar. Desarmado de tudo quanto é jeito. Holanda se desespera. Bola lançada pro Gagipo. Roy Cachote velocista. Ah, Roy Cachote. Ah, Roy Cachote. Vamos colocar o último que temos, mano. Mas o Roy Cachote marcando. Não conseguiu tirar do Gagipo. Sai da holandesa. O Ake tá ali. Já vem o blind. Roy Cachote voltando pra tentar neutralizar. Perebinha desarmou na moralzinha, cara. Na moralzinha. Já adicionou um tapa no outro Pereba. Aí os Royz. O trio de Royz. O trio de Royz Cachote. Vem na boa, vem na boa. Roy Cachote. É gol do Brasil. Royz é um empate o jogo. Na dancinha envolvente. Os caras estão no pique. Olha só a jogada. Perebinha. Pra mais um Perebinha. Passou por dois Roy Cachotes. E o lançamento pro terceiro. Camisa 50. Toca na saída. Só lembrando que a gente poderia estar com sete Roy Cachotes, né? Já que o segundo tempo da prorroga tem direito a um. E também o gol que a gente fez agora. Porém só tem cinco alterações, cinco Royz no banco. Apesar de prorrogação dar mais uma substituição. E ele tá dando pênalti. Cara. Eu achei que ele tava dando falta de ataque. Ele tá dando falta pra Holanda. Ainda bem que não foi pênalti. Ainda bem. Ou será que vai dar ruim do mesmo jeito? Vamos botar o Royzão aqui, ó. Pra marcar essa trave. Vem bola. Não adiantou. Não adiantou. Roy Cachotes não consegue tirar, véi. Olha só. Batida passou do lado dele. Holanda 3x2. Pegaram o Perebinha ali na porrada. E o Juizão já parou o lance, ó. Atropelaram, mas atropelaram com vontade o nosso camisa 8. Podemos ter mais uma chance, rapaziada. Pra não ver... Oi, mais uma falta. E é o cara que acabou de tomar amarelo. Vai ser expulso. Tomou. Cara, ele não tinha tomado amarelo. Ele não tinha tomado amarelo por aquele carrinho anterior no Pereba 8. Ah, é muito roubado esse juiz. E é isso, rapaziada. Fim de papo. A gente foi eliminado na prorrogação, mas jogamos muita bola. Foi muita sacanagem aquele gol de falta. Paramos aí nas semifinais. Mas os Perebinhas mostraram e jogaram demais, cara. Não só os Roy Cachotes, mas os Perebinhas jogando muito. Próximo episódio aí a gente pode tentar, né? Próximo vídeo de experimento, tentar novamente essa Copa de 2022. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tamo junto e até a próxima! Próximo! Próximo!